Fala seres humanos que respiram oxigênio, tudo bem com vocês? Outro dia eu já trouxe uma teoria sobre a Leota, mas foi uma teoria meio ruinzinha, né? Foi uma teoria assim só sobre porque ela não foi para o céu e não estava bem completa. Então hoje eu trouxe uma teoria sobre tudo, até menos sobre o passado de Madame Leota. Então vem comigo que eu vou te mostrar essa teoria que além de envolver a mansão mal assombrada, também envolve a Abracadabra e Hércules e a Bela e a Fé. E assim, de quebra vai ter uma teoria só sobre a Abracadabra também. A Leota, ela é uma bruxa que fugiu da Inquisição e foi acolhida pelo Sr. Grace. O que eu acho que acontece é que eles são primos, até porque eu não vejo uma boa razão para ele acolher uma bruxa, sendo que claramente ele era católico. Ok, mas eu não acho que sejam só eles os primos nessa história. Vocês devem lembrar das Irmãs Sanderson, é claro, do filme Abre a Cadabra da Disney. Um filme de Halloween sobre bruxas, feitiços e principalmente sobre as lendas de Salem. Bom, eu acho que a Leota é prima das Irmãs Sanderson e eu montei uma espécie de árvore da família para explicar melhor, vou deixar ela aqui, a árvore da família para vocês entenderem, tá bom? É mais ou menos assim, ó. Nós temos de um lado mãe, de um lado pai e no meio temos o Leota. E daí pode ser de qualquer canto, mas eu acho que tem um tio ou tia, é ou materno ou paterno. E tem um tio ou tia, paterno ou materno também, de ambos os lados. Eu acho que as Irmãs Sanderson, o parentesco delas é com a mãe, o maior parentesco. Porque tipo assim, elas gostavam muito da mãe. Então é muito provável que seja uma tia, entendeu? Então a tia ali, que é irmã da mãe ou do pai da Leota e um tio paterno. Um é pai ou mãe das Irmãs Sanderson, um é pai ou mãe do Sr. Grace. Se é que dá pra vocês me entenderem, se vocês olharem aí, vocês vão entender melhor do que eu tô falando. E devemos lembrar que quando o Sr. Grace se matou, ele tornou a mansão amaldiçoada. Então Leota, vendo a sua situação, vendo os moradores morrendo um por um ali e ficando presos, ela decidiu aconselhar o Sr. Grace e falar pra ele se casar com a mulher para quebrar a maldição. E mais pra frente eu vou explicar isso, tá? Mas o que eu acho que aconteceu é que o Hansley não aceitou o casamento. Porque talvez por ser com a prima, ou talvez por ela ser uma bruxa. Mas ele já não aprovava o casamento com a Elizabeth, né? Então o que ele fez? Eu acho que ele decapitou a Leota. Vocês devem saber que a fantasma do Hurry Back e a Leota são a mesma pessoa. elas têm o mesmo rosto, elas não têm a mesma voz, mas assim, a Leota, no fim do filme, a mansão mal-assombrada, ela diz a mesma frase, né? Hurry Back, Hurry Back. Hurry Back, Hurry Back. E podem ver que ela sempre está vestida de noiva. Então, né, e com o buquê na mão. E no fim das contas, eu acho que ela usa um tipo de disfarce pra ocultar que não tem rosto. Mas que na verdade a cabeça dela é a cabeça da Leota. É a cabeça que está dentro da bola de cristal. E talvez por isso a Leota não tenha indo embora. E é que nem o Cavaleiro Sem Cabeça. que voltou porque foi decapitado também. E agora ele quer achar a cabeça. Como ele quer achar a cabeça, a Leota quer achar o corpo dela. Bom, eu separei a teoria em capítulos. Porque ela ficou mais ou menos como se fosse uma historinha. Então, esse é o capítulo 2, que se chama As Irmãs Sanderson e a Bela e a Fera. Sabemos que nos livros da Disney, e sim, agora eles são importantes antes nem tanto. Porque era um pouco contraditório. Mas também faz sentido. E a história da Malévola no livro, você pode ver que ela é contraditória ao filme. Então, pode ser que um pouco dos livros se contradigam com os filmes originais. Entendeu? Então, dá pra usar da mesma forma. E acredite se não, se quiser, eu acredito muito nessa teoria que eu tô passando pra vocês. Porque ela faz muito sentido. Se você analisar os dois filmes, todos os filmes, na verdade, que vai estar aqui dentro dessa teoria. Se você analisar, faz sentido eles estarem num mesmo universo. Sabemos que nos livros, a Bruxa Circe foi a responsável por transformar o Príncipe Adam em Fera. E que ela tem três irmãs, que eu desconfio serem a Mary, a Sarah e a Winnie. E acho que por Leota e ela serem primas, elas contaram pra Leota da maldição. E como o Adam tava desesperado pra quebrar a maldição, se casando com várias e várias mulheres. Então, na inocência, ela deu ideia pro Sr. Grace. Porque afinal, vai que dá certo, né? Agora nós vamos pra teoria de abracadabra, que é totalmente distinta aqui. Mas já que a gente provou, até agora, que os dois mundos se encaixam. Por mais que vocês achem que as irmãs da Circe se colocaram em um sono profundo, eu acho que elas foram tiradas desse sono por Hades. Por quê? Porque ele queria almas para o submundo. E, obviamente, Winifred seria uma baita ajuda pra ele. Então, enviou elas para Salém. E aquele livro foi dado a ela por ele. Sim, no filme é dito que o diabo deu o livro pra ela. Mas já sabemos que o Hades é facilmente confundido com ele. Então, elas usaram o livro até o dia do enforcamento. Eu acho que, inclusive, foi o Hades o responsável por fazer a vela de chama negra. Já que aquilo traria a Sanderson de volta da morte. E se você pensar que a Winifred faz coisas que só o deus da morte, o Hades, poderia fazer. Por exemplo, trouxe o Billy de volta da morte. E sim, o Hades pode fazer isso. Prolongou a vida do Taker Binks pra 300 anos. Que, na verdade, era pra ser uma vida infinita. Mas daí, né, como elas voltaram, elas morreram, acabou não sendo uma vida infinita. Durou só 300 anos. Matou a Emily e tomou a vida dela para si. Essa é a parte mais importante, assim, pra mostrar que ela realmente manipula vidas e mortes também. Tá, isso foi pouco chocante pra você. Então, eu tenho uma bomba aqui. O quarto capítulo, eu já não tinha falado, mas nós tínhamos prosseguido para o terceiro capítulo, quando eu tava falando do Hades. O capítulo 4 é o filho de Sarah Sanderson. Sim, a Sarah teve um filho. Vocês querem saber quem que eu acho que seja? Então, continua nesse vídeo. É o seguinte, quando falo que o Billy foi pego se divertindo com a Sarah, pela Winifred, que a Winifred, né, era namorada dele, eu acho que não quer dizer que a Winifred pegou eles, né, no ato. Eu acho que ela descobriu que a Sarah tava grávida. E se a gente levar em consideração que a Sarah era a velhinha ali no começo do filme, e daí ela sugou a vida da Emily junto com a Winifred e a Mary, e daí ela ficou mais nova, nós temos que pensar que seja um dos personagens mais velhos do filme. Então, por exemplo, não pode ser a Emily a filha dela. Então, se a gente pensar nos personagens daquela época, quem nós conhecemos daquela época? O Elijah, o Binks, o pai do Taker Binks, mas eu acho que o Elijah e o pai do Taker Binks seria meio estranho, porque eles são personagens totalmente secundários. Então, eu acho que assim, é o próprio Taker Binks, o nosso divo, né. Gente, e assim, eu acho que no fundo, no fundo ele sabia. Mas assim, ele não ia contar pra Ellison, nem pro Max, nem pra Danny, porque iria assustá-los, e é uma coisa um tanto vergonhosa. Tipo, você não ia chegar e falar pros seus amigos que você é filho de uma bruxa, por exemplo. Eu acho que daí, o Winnie, né, mandou que a Sarah abandonasse o bebê na floresta, e daí o Binks foi achado pela família Binks. Por isso que ele se tornou Binks, não é tipo, Taker e Sanderson, ou Taker e Burton. E quando ele virou gato preto, eu acho que foi o momento, né, dele descobrir. E eu acho que a música, Come a Little Children, eu fiz um capítulo sobre isso, mas eu vou, não vou falar aqui, né, já tô dizendo, já tô dizendo, já tô falando capítulos que eu fiz bem. Por que eu fiz um capítulo sobre a música? Porque eu acho que foi uma forma da Sarah tentar achar o Binks. E você pode ver que muitas vezes Children é traduzido como filho. Então, né, casa. Mas eu acho que a Winnie, quando descobriu isso, ela ficou emputecida e decidiu que a Sarah devia usar aquela canção para o mal, pra atrair crianças, pra raptar crianças. Então ela deu uma poção de esquecimento e fez ela pensar que a música era pra isso. Agora, voltando pra Leota, gente. Eu acho que o fato do Hansley ter matado ela faz sentido. E o seguinte, que agora ele escondeu ela naquela passagem pra tornar ela escrava dele. Inclusive tem uma cena que o Hansley aparece lá. Naquela passagemzinha secreta falando com a Leota um pouquinho. E eu acho que agora ele se aproveita das profecias dela. Talvez pra ameaçar ela, pra mostrar que ela nunca terá o corpo dela de volta. Alguma coisa assim, sabe? Agora, se você quer mesmo desconsiderar tudo que eu falei até agora, continua no vídeo também, porque eu tenho uma segunda teoria que eu até leio aqui. Ela não faz o mínimo sentido, assim, na minha cabeça, mas talvez você veja sentido. E talvez você, ó, se aproveite da minha teoria, né? Se você se aproveitar da minha teoria de créditos, pelo amor de Deus, pode haver outra alternativa pra descobrimos o passado de Leota. Que praticamente é a mesma coisa que na teoria anterior, mas de outra forma. Para isso vamos precisar do filme da Disney, Into the Woods, ou Caminhos da Floresta. Uma história que se passa no mundo dos contos de fada. Lembremos que quando a bruxa canta The Last Midnight, ela termina sendo devorada pelo chão. O que acontece é que acho que ela não morreu. Acho que ela foi teletransportada pra outra dimensão. E ali se tornou Madame Leota. Só que assim, não faz sentido porque ela já não teria o parentesco com nenhum ali, né? Nem as irmãs Sanderson, nem o... Como é que é o nome do Dito Cuja agora? Nem com o Sr. Grace. Eu acho que não teria sentido, então, porque ele acolheu ela na casa dele, entendeu? Você acolhe uma pessoa, talvez, desconhecida se ela estiver numa situação de precisão. Então, talvez seja isso. Mas, mesmo assim, era uma bruxa durante uma inquisição, né? Ele poderia ser morto naquele momento que ele acolheu ela. Então, só sendo primo mesmo, eu acho que... Pra ter certa... Né? Tipo, pra dar certo mesmo, assim, a teoria pra se encaixar, Eles teriam que ser primos ou necessariamente, no mínimo, assim, parentes. Distantes, talvez, mas enfim. Mas assim, seguiria do mesmo jeito a teoria. Só que assim, o único fato que eu tenho pra comprovar essa teoria É que a bruxa, ela se parece um pouco com a Madame Leota Com o cabelo, assim, azul Com a boca também Tem um batom meio azulado na boca dela As roupas são azuladas também E a dubladora é a mesma Só que essas são as únicas provas Não faz sentido, entendeu? Porque se você comparar uma pessoa Só pelas roupas e o cabelo que ela usa E pela voz com outra Não faz sentido, entendeu? Não dá pra dizer que aquela é a mesma pessoa Quantas pessoas parecidas tem no mundo, gente? Entendeu? Então não faz sentido essa teoria Mas se você preferir acreditar e tentar achar um sentido Primeiro tenta achar um sentido nela Pra depois se acreditar, entendeu? Então é isso, gente Então qual das teorias você prefere acreditar aqui? Qual faz mais sentido? Qual te bugou menos? Porque as duas são bem confusas? Enfim, gente, é isso E... Tchau!